Assembleia de Deus nos últimos dias, igreja do pastor Marco Pereira da Silva, dentro de uma Cracolândia aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma abordagem. Já são mais de 8 mil pessoas ressocializadas por esse trabalho. Você pode tirar a imagem aqui, a Cracolândia se encontra lotada. Pessoas que largaram sua casa, sua família. E hoje aqui, fazendo uso abusivo da droga. Mas nós viemos aqui combater essa droga, mostrar para o Estado, para as famílias que se encontram em casa, que essa droga pode sim ser combatida, ela pode ser vencida pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Esse é um trabalho que o pastor Marco Pereira vem fazendo em todo o Brasil. Mas essa luta você tem que vencer, filha. Você tem que vencer essa luta. Entendeu? Quanto tempo você faz uso da droga? Uns dois anos, três anos no máximo. E qual é a droga que você está fazendo uso? Crac. Crac? A conhecida droga da morte. Obrigada por tua visita e por tudo que vocês fizeram por nós. Eu espero estar aí em breve. Obrigadão mesmo, pastor. Eu quero que o Senhor continue assim, ajudando os outros. Continue assim, que Deus vai ajudar mais. Mais amistade de Deus vai vir para nós. E Deus vai tocar no meu coração um bom até o Senhor. Muito obrigado. Até com Deus, Jardim Marcos. Obrigado. 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 Obrigado.